Que se foda, Kiz é foda, que se foda, você que tá ouvindo, e o Kiz, e a gente, não é não? E todo mundo mais. É isso aí, episódio número, não sei também, vamos ver. Episódio 20 é alguma coisa, 26 talvez? Acho que é 26, acho que é 26. E um episódio muito especial, né, um daquele que a gente tava adiando fazer, porque é um que rende, né, rende bastante, tem bastante polêmica, daqueles discos. Vamos só fazer a produção básica, né, tipo, você é? Eu sou Daniel Martins Yasbeck. Eu sou Luiz Felipe Brito de Godói, prazer. Olha, Luiz Felipe, nem eu sabia dessa, hein. Maneiro. Aqui, a gente vai, antes de falar o que é, né, a gente ainda não disse, vamos falar do, falar, viu, da semana, das duas semanas, a gente ficou uma semana sem fazer, ou duas, né, não sei, agora até perdi a conta. A gente tava meio ocupadão e tal, a família. Antes, antes a gente tava fazendo toda semana e tal, até porque a gente queria ter bastante volume, né, de, bastante material acumulado, pro pessoal ver que o programa, o podcast é sério. A gente queria fazer mesmo todos os discos e tal. Só que, atualmente, as coisas estão meio complicadinhas pra gente, a gente tá com problema de conseguir um horário, né, que seja bom pros dois, que coincida e tal. Mas, beleza, a gente vai continuar fazendo sempre, pode não ser aquela terça-feira que a gente sempre colocava ali, mas... Sempre vai sair, vai entrando na nossa página aí que sempre sai alguma coisa. É, vai. E, Godoy, é o seguinte, é, assuntos do, polêmicas da semana, né, antes de qualquer coisa, um negócio que não tem nada a ver com o Kiss, você viu o negócio da mulher que apanhou até morrer, velho? Por conta de boato de Facebook, velho? Eu só tenho a falar o seguinte, foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida, e a culpa não é só de Facebook ou só de nego não checar a informação, A culpa é de um monte de filha da puta, de animal que, quando se junta, igual o nosso amigo de Petrópolis, o Volnir, falou, né, ele botou um texto lá. Cara, é foda, né, velho? Quando junta um monte de gente, só resta, só resta, não, só aparece a ignorância de todo mundo, não aparece a... Transformer, assim, sem de sério. Que foda, velho, gostei. E é muito triste, cara, porque você vê que é algo que contradiz totalmente essa máxima de que a União faz a força, né, na verdade. É, com certeza. A União faz idiotas, cara. Isso. Não, e você viu o vídeo lá da mulher apanhando, os caras passaram com a roda de bicicleta em cima da cabeça dela, e a mulher tava gemendo. Desculpa. Eu nem quis ver isso, cara. Eu nunca gostei de ver nada disso, mas como essa história saltou, sabe, pra mim, eu quis ver a reportagem, e tinha um vídeo, eu não sei se era só um vídeo solto, e a mulher tava gemendo, tipo, e um cara falando, é, agora você fica aí, e o caralho, e chutando a cabeça, velho. E quem que chuta a cabeça de alguém, cara? Bom, desculpa, não tem nada a ver com o Kiz, mas eu só queria passar por esse assunto, que eu acho que não pode ficar em branco, entendeu? Porque, como eu falei lá no Facebook, é muito fácil disso aí passar da moda rapidinho, né, esse assunto, e nem empurrar pra debaixo do tapete ali, sabe? É. Bom. E assim também, né, tipo, embora esse programa seja sobre o Kiz e tal, nossa vida não se resume a isso, né, cara? Nós temos cérebros multifuncionais, né, porque... Não, e a gente também tem uma coisa, né, Felipe, é a gente conversa só nessa hora, né? É. É o tempo que a gente tem pra bater um papo aqui e tal. É, pode ser. Mas vamos lá, vamos ao que interessa pra maioria das pessoas, que é falar de Kiz, e vamos falar antes de falar do disco. Eu não tô, porra, escroto, eu vou tentar fazer um suspense, se vai ter o nome do negócio ali, né, cara? Vai ter a arte já falando, que é o Crazy Nights, que é o tema dessa semana e tal. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o livro do Paul Stanley, porque eu sei que você acabou de ler ontem, né? É, acabei de ler... Recentemente. Ah, não foi ontem, né? É, foi ontem, porque, assim, faltavam, acho que três páginas, cara, pra acabar. Essas três estavam meio que encruadas, fazia umas semanas já, assim, entendeu? Porque eu li a porra toda, assim, sei lá, tipo, três dias, quatro dias, e faltavam essas três páginas no final, que eu não tinha tempo de ler, cara. Entendi. Foda, assim. Aí eu até consegui acabar, finalmente. E olha, o tempo é foda, né, cara? O tempo passa e a gente começa a ver uma coisa com mais objetividade, sabe? Você começa a deixar de lado a empolgação. É como o disco novo, né, cara? O disco novo... O Sonic Boom, quando saiu, eu fiquei tão animado, eu gostava tanto, e agora eu ouço quatro músicas, sabe? Quando eu escuto, né? Eu ponho aquelas quatro que eu gosto e o resto eu não escuto mais. E acho que com esse livro foi um pouco disso também, cara. Eu tava esperando tanto e eu gostei tanto, mas depois de reler, reouvir, né, como eu te falei, eu fico ouvindo o audiobook, hum, é realmente, hum, é essa maravilha toda. O que ele deixa de lado, os assuntos que ele deixa de falar, realmente fazem uma falta e dá uma cara de um livro muito tendencioso, né? E o que ele fala também em relação a fatos relatados de maneira errônea também. Qual que foi mesmo que você até falou? Cara, não, assim, tem uma meia dúzia ali e tal, mas o mais brutal pra mim foi que, assim, ele fala com todas as letras que, né, quando... Na época do Animal Eyes e tal, que o Mark Sandion nunca chegou a tocar no Chocabana. É verdade, e tem até a gravação dele tocando. Pouco, cara, tipo, um show e meio, né? Tipo, ô, pô, você quer que te mande o show pra você ouvir? Cara, essa é a maneira que ele tem de apagar um monte de coisa da história. E agora a gente descobriu, né, uma coisa que eu achei... Quando eu lia e escutei o livro as primeiras vezes, eu não percebi mesmo, é que ele quer... Ele já tá com vergonha do livro de Wayne hoje em dia, entre aspas, tá? É isso que me passou pela cabeça, cara, sabe? Porque assim... Ele fala como se aquilo fosse um erro. Nessa entrevista que eu te passei, que eu não sei se você já ouviu, que é uma entrevista... Eu não vi inteira ainda, cara, eu vi só um comecinho. Cara, vale a pena. E você viu a parte que eu editei e coloquei no nosso canal, né? Sim, sim, do The Trunk, né? Sim, mas o lance é que quando ele fala, ele falou que vai gravar mais um disco solo, que tá nos planos dele, só que vai ser como o de 78, querendo dizer que o Live to Win foi uma coisa assim, ele queria experimentar na época um negócio, queria provar que ele podia fazer aquilo, mas que não é a dele. Então o cara realmente... e no livro ele não fala nada, né? É como se não existisse, cara. E o que mais... ele passou por um... desculpa, qual foi a outra coisa que ele passou nessa época também, que ele deixou de falar? Ele não fala do Symphony também, porque ele não faz falta nenhuma também, mas enfim, ele não esquece, tá? Ele fala da formação, né? Que teve o Peter e o Tommy, mas ele não fala do disso. Sim, mas não menciona nada sobre o Symphony. Que assim, tipo, que foi uma coisa tão festejada pra ele na época, né? Que ele falou pra caralho, que era uma coisa... Uau, genial, o que eles estavam fazendo, incrível, invenção da banda, blá, 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 mimimi. Não sinto uma linha nessa porra. Primeira banda a fazer disco com orquestra. É, o Renato falou, então. Ah, e outra coisa, né, Zé? Assim, tipo, esse lance de apagar, né, ou de mudar a história da banda e tal, a coisa também que mais me saltou aos olhos foi, cara, ele mal menciona o Bruce Kulik, velho. Verdade. Acho que ele cita o Bruce Kulik em uma frase no livro, assim. Tipo, aí o Bruce Kulik entrou na banda, ponto, acabou. É, mas depois ele fala na Reunion também que o Bruce foi bem... É, assim, tipo... Cavaleiro. Cara, ele cita ele em, tipo, duas frases no livro inteiro. O cara ficou na banda 12 anos, velho. Pra você ver que, pra eles, realmente esse período todo, inclusive o período que a gente vai falar hoje, é um negócio meio assim, empurrando a banda, mas eles não estavam ali. E aquilo que eu falei no meu post, até no Facebook, quando você começa a ver de fora, assim, a maneira que ele escreveu, então parece que tudo que ele fala, toda a maneira, sabe, que ele vê as coisas, tudo é, você vê que é uma base pra aquilo que ele vai falar no final. É. Que é assim, que é mostrar que a banda atual é a coisa mais foda do mundo, que é o que é mais foda, e vender essa imagem que ele quer vender, cara. Sim. Esse é o que ele sempre sonhou, que é o que é perfeito, que é o que é mais foda. Eu já tô achando que o que ele quer, ele quer parar de trabalhar e continuar ganhando dinheiro. Pros filhos, porque ele deixa bem claro que o que importa pra ele são os filhos. Sim, também. Então ele quer deixar a franquia ali pros filhos tomarem conta, entendeu? É o pai que fez os restaurantes e quer que o filho, sabe... E deixa bem claro essa ideia, tipo, não, porque eu quero que o que isso continue sem mim e tal. Eu sei que é possível, porque isso é maior do que isso. E também outro blá 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 mimimi que não tem nada a ver com as causas também. É verdade. E sabe o que é mais espantoso no estudo? Se você parar pra pensar direitinho, o Paul Stanley é o Dini educado. É igualzinho. É a mesma coisa. É, ele fala mentira pra caralho também. Ele omite um monte de coisa que não... Ele omite, né? É, ele omite, ele apaga pessoas. Ou seja, isso é mentira também. Não só omissão, como ele... Aquele negócio do Chris Lentz, eu sempre acho isso o mais ridículo, assim. Que foi um cara super importante, mas como o cara fala uma... Incita o cara, né? É, ele dá um jeito de passar pelo cara. O Ed Trunk, eu adorei que o cara fez a pergunta da entrevista. Que pra quem não sabe, o Ed Trunk é aquele cara que tem um programa que chama Death Metal Show. Que é muito legal. É meio boçal que nem a gente, assim, né, cara? É até bem melhor que a gente porque é produzido e tal. Ele é um nerd heavy metal, cara, assim. O cara fez pra caralho, meu. E o Paul Stanley, ele sempre fica se esquivando, né? Ele não quer falar desse cara porque esse cara abomina essa ideia de que dá pra colocar qualquer um usando a maquiagem deles e continuar a banda. O cara abomina e fala mesmo. Isso aí é ridículo, isso aí é totalmente anti-rock, sabe? É contra os princípios básicos da coisa. Tem um direito total do cara falar isso, né? E eu tenho conversado com muita gente que tem me falado que, assim, não tem problema o Tommy e o Eric. Mas agora, o dia que colocarem o Pablo Stanley, o nego não vai aceitar, não, cara. É o que dizem também, né? De repente. Só outra coisa que era, véi. Então, a mesma coisa, que eu não terminei a ideia. Eu adorei que nessa entrevista eles não filtraram tanto as perguntas como foi lá no caso do Kiss Cruise, que o Ricardo contou pra gente, lembra? Que eles filtravam, eles combinavam, ó, essa pergunta pode. Então eles tinham tempo pra bolar uma resposta. Lá o cara pegou o Paul Stanley, meu, de jeito, assim. O Paul Stanley faz umas... Você vê a cara dele, ele contorce pra lá, pra esquerda, direita, pra, tipo, nordeste, sudoeste. Linguagem corporal. Cara. Ele dizendo que ele não tá muito confortável, né? Velho, mas aí, o que é chato, é que ele faz uma piada só. Fala que é tipo Wayne's World o negócio. Sabe? Que é tipo um... Pra quem não lembra aquele filme, como que chama? Quanto mais idiota, melhor? Wayne's World, party on! É isso? Quanto mais idiota, melhor? Quanto mais idiota, melhor. Então, que aquilo ali, porra, é claro que não é aquilo. É aquilo, por um lado, porque até no filme, por ser comédia, mas ele... Caralho, eu tô foda hoje, hein, cara? Deixa eu respirar fundo. Deixa eu colocar essa ideia na cabeça, como é que fala, quais são as frases. Tá. No filme, aquilo é uma comédia, porque é tudo exagerado, mas o princípio do negócio é legal pra caramba. Dois carinhas fazendo no porão, né, um programa de rock. É, falando de rock, né? Que é tipo a gente também. Exatamente. Então, quando o Poistone faz a piadinha pra sair do assunto, ele acaba ofendendo um monte de gente. Que gosta do negócio e que é desse jeito, entendeu? Os nerds mesmo, que nem você falou. E... sei lá, né? Achei bem escroto da parte dele, bem escroto. É uma coisa que você comentou aqui algumas vezes, né, cara? O Poistone tá numa fase da vida em que ele não lida bem com críticas mais. Sim. Você, ele... 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 ele desaprendeu a entender que... Não necessariamente você criticá-lo quer dizer que você é inimigo dele. Ele vê assim, tipo, se você falar... se você não concorda com o que ele fala ou com o que ele faz, você é inimigo dele. É. Meio uma falta de paciência, né? O cara, ah, tô velho mesmo, foda-se. É isso aí, entendeu? Mas tudo bem, tudo bem, Godoy. Depois eu quero que você veja essa entrevista pra gente comentá-la melhor. Tem outras coisas que ele fala bem interessantes ali. E o... E assim, essa... Essa coisa do... Do... Do livro, né, em si. Essa... Essa coisa dele... Dele omitir chama muito a atenção. Sabe? É meio que o... O Nelson Rubens do Rock and Roll, né, cara? Tipo, o Nelson Rubens aumenta, mas não inventa o... Tipo assim, ele não... Ele diminui e omite, entendeu? É. Isso mesmo. É como se ele... Como ele sabe que... Assim, se você for um fã de Kiss, um geek, como, sabe, chato como a gente é, você vai conseguir pegar o livro dele e filtrar as informações. Você vai conseguir ver que falta alguma coisa, que tem lacunas aqui, tem lacunas ali e tal. Mas se você é um cavação que tá começando agora, bicho... Sabe? É, tá com a informação toda errada, toda incompleta. Ele não sabe. É. A molecada que tá, sabe, caindo agora no Kiss, sabe, que tem tipo 15, 16, 17 anos e... Sabe, tá vendo agora o Kiss com o tome inteiro, que é o Alex Singer a primeira vez, é isso aí. Meu, o cara cai feito um potinho, eu acho que lá é a Bíblia e, sabe, o que o povo escreve são os dez anotamentos, cara. É. Pra mim, nada mais é do que uma pecinha do quebra-cabeça mesmo, porque tem coisas que não tinham lugar nenhum. Então você ainda precisa dos outros livros pra montar o negócio todo. E, outra coisa que eu queria falar com você, eu tava ouvindo ontem aquele Three Sides of the Coin, que é um outro podcast americano... Agora é Two Sides of the Coin. É, verdade. Que saiu um dos caras. Saiu um dos caras. Mas o negócio é o seguinte, eu fiquei meio... não é que eu fiquei puto, mas eu achei bem escroto uma coisa que eles fizeram ontem, que os caras começaram a falar justamente que não importa isso que a gente faz, tipo, de falar de cada música, que eles mesmo não têm esse conhecimento de cada música, do que cada música é, entendeu? De que disco que é, quem compôs, que isso aí não interessa nada, ou ele gosta ou não, e que tudo isso é irrelevante. Aí, velho, eu acho escroto porque existem tipos diferentes de pessoas. Claro, tem gente que não quer saber. Tem gente que, inclusive, não quer saber a verdade pra não parar de gostar. Sim. Né? Mas, cara, a gente... Então, e eu, no meu caso, eu sou músico, eu gosto de música pra caralho. E pra mim, o interessante é ir a fundo nisso aí. Quem gosta... quem pensa do mesmo jeito vai estar escutando o nosso programa e quem não pensa do mesmo jeito não vai escutar o programa, como eu sei que tem um monte de gente que parou, porque o nosso primeiro episódio tem muito mais visualizações no YouTube do que os outros. Significa que um monte de gente falou, ah, que bosta, coisa chata do caralho. Mas um monte de gente continuou também. E eu não acho que é legal ridicularizar nenhum tipo... Eu não ridicularizo quem não presta atenção nessas coisas, entendeu? Quem não quer prestar atenção não presta, foda-se. Mas agora, nós somos assim, nós vamos continuar fazendo essa coisa detalhista, chatinha, minuciosa. E quem quiser ouvir, ouça. São bem-vindos, mas quem quiser, vai... É que se foda. É, é isso aí. Já podemos passar pro disco ou não? Acho que sim, cara. Tipo, ah... O que mais falar sobre o livro, cara? Acho que a gente vai acabar fazendo um episódio só do livro logo mais, porque tem muita coisa, cara. Inclusive, eu quero dar mais uma escutada nele inteiro, dessa vez anotando os tópicos pra gente discutir. Agora que você já terminou. Tá? Eu só queria passar um pouquinho porque... Porque senão fica velho o assunto, né? Eu já até queria deixar o pessoal avisado que vai ter. E muita gente tem me... E... Muitas pessoas têm me pedido, na verdade, assim, tipo... Qual que é a sua opinião? O que você achou? É, me pediram pra traduzir o livro, cara. Pra fazer um audiobook, narrando... Imagina eu! Aí não, né, cara? Aí fica feio, né? Com a minha voz aqui. Bro! Então, eu nasci sem orelha. Porra. Bom, vamos começar o disco aqui, que tá... A barra é pesadíssima. Crazy Nights. É, Crazy Nights. Em 1987, cara. E eu vou começar dessa vez falando da experiência... Porra, pera aí que ficou aberto uma janela de não sei o que aqui, velho. Fez mó barulhinho isso. Ah, não, é o próprio Skype. Bom. Começar falando como foi pra mim adquirir esse disco, a primeira impressão e tudo mais. Pode ser? Vamos lá. Depois você já emenda a sua, porque a minha tá fresquinha aqui. Cara, o Kiss lançava um disco por ano. É. Né? Praticamente, né? É, e mesmo a gente ter... Não, até aí, vamos lá. Mesmo a gente não tendo vivido os anos 70, a gente tinha informação de que pelo menos tinha um disco novo por ano. Quando não tinha quatro, né? Como foi o caso dos solos. Aí, beleza. Então, eu comecei a gostar em 1983. Eu sabia que o Creatures era de 82, porque quando saiu o Crazy Nights eu já sabia ler, já sabia escrever, lógico, né? Então eu já sabia ver o ano das coisas lá. 83 teve o Lick It Up, 84 teve o Animal Eyes, 85 teve o Asylum, certo? Cara, do período do Asylum pro Crazy Nights, pareceu uma eternidade e tinha muito boato de que a banda tinha acabado, assim. Não tinha acabado, mas de que o Dini tava fazendo os filmes, sabe? Nunca mais tinha... Não tinha uma novidade do Kiss. O vídeo que eles fizeram, que é o Exposed, não chegou... Não chegava aqui, cara. É, eu só fui ver em 94, eu acho, o Exposed, que é de 86, né? Então, cara, pra mim, eu tava... Não tinha internet, não tinha... Na época, eu acho que eu não comprava também revista, eu via o que tinha na casa do meu tio. E ele, acho que parou de seguir um pouco isso aí, porque eu lembro de achar que o Kiss acabou, velho. O Kiss acabou. Os amiguinhos meus iam em casa escutar, eles falavam, ah, e aí, tem... O que é o disco novo? Eu falava, ah, esse aqui, e depois a banda acabou. Eu ficava triste, eu falava, pô, eles podiam voltar um dia, beleza. Por que que eu tô falando isso? Porque não foi só 86, foi 86 e 87 o ano inteiro. Eu não tive o Crazy Nights em 87, eu fui ter ele em 88, que foi quando ele realmente apareceu. Lá na minha cidade, sei lá por quê. E aí, o legal é que a amiga da minha irmã falou, né? Ah, tem um disco novo do Kiss na loja americana. A gente não falava lojas americanas, né? É a loja americana. É a loja americana. Ah, na loja americana tem o disco do Kiss e a capa é um espelho quebrado e vem um monte... A cara deles, eu achei aquilo tão mentiroso, cara. Sabe? Era que nem um menino que estudava também comigo quando eu tinha uns 10 anos, que fez a galera andar duas horas a pé até a casa dele, que ele falou que tinha lá uma mulher que ia dar pra todo mundo de graça. E chegou lá e ele falou, não, eu fiz isso só pra vocês virem comigo até em casa. Então, pra mim, era esse tipo de mentira que parecia, né? Ela, porra, Kiss Disco Novo e tem a cara... Ela descreveu e eu pensei que parecia Rock and Roll Over, pelo que ela falou, né? Que era a cara de cada um, assim... Que, aliás, é a intenção dessa capa, né? Aí, velho, eu não tinha ainda como ir sozinho, não. Eu tinha 9 anos, eu não tinha como ir sozinho na loja. E eu fiquei com aquilo lá, pedi pra alguém me levar e tal, mas... Todo mundo embaçando. E, nessa época, eu tinha um disco que era, pra mim, também o novo do Iron. Iron. Do Iron Maiden, que era o Somewhere in Time ainda. Que é de 86. E eu não gostava muito desse disco. Tô explicando isso, porque vai ter a ver agora. Aí, um belo dia, eu vou na casa do meu tio e ele tinha comprado o Crazy Nights do Kiss. O meu tio, que já era todo metal, né? E ele tinha comprado o Crazy Nights. Ele já não tinha gostado do Asylum, mas ele comprou. Porque, afinal de contas, o Kiss ainda era uma coisa muito importante, né? E, cara, ele virou pra mim e falou assim... Nossa, esse disco do Kiss é uma bosta. É o pior disco do mundo. Ele falou que ele não conseguiu ouvir nenhuma música. Ele ia ouvindo só o comecinho de cada uma. Sabe? Pulando a agulha, assim, do vinil. E ele não conseguiu gostar de nada. Aí eu virei pra ele e falei... Olha, eu tenho um disco do Iron Maiden lá que eu odeio. Você quer trocar? Na hora ele trocou. Então eu troquei o Somewhere in Time pelo Crazy Nights. E outra coisa, né? Que eu odeio... Hoje eu adoro o disco do Iron Maiden, né? O Somewhere in Time. Mas na época eu não tinha gostado. Eu tava esperando um negócio grandioso, o Power Slave, e veio aquele negócio meio esquisito lá. Aí, cara, eu lembro que eu achei esse disco do Kiss bonitinho, cara. Fofinho. A música Crazy Nights parecia uma coisa feita pra criança mesmo, sabe? É verdade. Dava um pouquinho de vergonha até. Eu ficava com vergonha de gostar tanto daquilo. Eu falava... Caramba, é tão cafona. É tão... É tão música de... Sei lá, da Xuxa, sabe? Exatamente. Mas eu gostava. E eu lembro, só pra finalizar aqui, pra não começar a falar de música, eu lembro que eu fiquei muito assim, caralho, tô começando a aprender inglês, porque eu consegui identificar uma palavra que ele falou, que era Nobody's Gonna Change Me. E change... Tinha o change, mano, que tava começando a passar na manchete em 88. Eu era fanático pelo change, mano. Então eu tava falando, caramba, ele falou change, né? Que é igual aquela palavra lá, uau. Bom, então fala a sua aí. Então, cara, eu não me lembro também se o Chris Knight chegou aqui no Brasil em 87 ou 88, eu não me lembro. Eu sei que assim, eu fui com o meu irmão na Old Stock, como sempre, a gente sempre ia, né? Tipo, aos sábados e tal. Era meio que o... Era a meca do metal de São Paulo, né? E eu cheguei lá um dia, em um sábado, e tinha chegado o Chris Knight. Certo. E assim, disco novo do Kiss era... Era o que, basicamente, os discos do Iron Maiden eram para o pessoal no geral, assim. A gente põe na frente dos outros. Não importava se, sabe, se havia 10 ou 20 discos pra você comprar na lista. O Chris ia ser primeiro, entendeu? Então, quando eu vi que tinha saído no disco do Kiss, eu pirei, comprei na hora e tal. Eu não me lembro de pensar que a banda não tinha acabado, não. Assim, eu... Até porque a gente também tinha aquela... A gente assinava a lista metal, né? Certo. É... Que, basicamente, eram matérias traduzidas de fora. Então, sempre parecia notinhas do Kiss e tal, que você está gravando e tudo mais. Com oito meses de atraso, no mínimo. É, exatamente. A gente sabia que o... Que o Dini estava... Estava meio que com a cabeça em outro lugar, e fazendo filmes e tal. Tinha, assim, essa... Essa especulação, tipo... Putz, vai acabar? Será que não vai acabar? Será que vai sair da banda? Na verdade... O maior medo que o pessoal tinha na época, que eu me lembro, assim... Era que o Dini fosse sair da banda, na verdade. Fosse ficar só apostando, hein? Até porque a revista Metal colocou isso uma vez, não foi? Eu acho que até... Eles até chegaram a colocar algo do tipo. Que existiam boatos que ele ia... Que ele ia sair da banda e tal. Mas que eram enfoldados, enfim. E durante um bom tempo, a gente ficou pensando que... Era questão de... Tempo até o Dini sermos sair da banda e ficar só apostando. Mas nunca... Nunca ocorreu que isso fosse acabar. Acho que nunca... Nunca chegou a esse ponto. Então, quando... Quando Crazy Night saiu... É... Eu não tinha essa... Esse... 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 Esse ar de surpresa. Tipo, puta! Sabe, o Kiss voltou, né? Assim, tipo... Mas... Mas era mais, tipo... Caralho! Um... Album novo do Kiss, sabe? Tem que comprar agora. E... E o que chamou a atenção logo... Logo no caminho de casa, logicamente, foi a... Foi a capa, né, cara? No caso, a contra-capa, né? Que tem a foto mais ridícula da história. É... Muito vergonhoso aqui, né? Você lembra das cuecas em azorba? Isso que dava vergonha, cara. Isso mesmo. Eu lembro que... Você não usa cueca, né, o Godoy? Não, eu não uso cueca. Mas você já usou. Já, já. Você lembra da cueca em azorba, velho? Pode crer, então. Tinha uma... Eu tinha uma que parecia tipo jeans, assim, a cor dela, né? Aquele azulzinho, jeans. Que era... Só que não era esse fio dental, né, cara? É. Que o posto ainda tá usando. Eu me lembro que era... Que era muito difícil me fazer sentir vergonha na época. Que era... Que era muito cara de pau e tal. Mas... Essa foto me dava vergonha, cara. Me dava vergonha de... Eu sentia vergonha pelo Paul Stanley. Eu sentia vergonha de me verem com aquele disco na mão. Sim. Sabe? Eu lembro de pegar a capa e você falar... Menos, o que vão achar de mim se me verem com isso na mão, cara? O que vão pensar de mim, sabe, se verem essa foto? É. Que é uma... Sabe? É uma bicha mostrando uma cuequinha fio dental. Foda, né, cara? De maneira sensualizante na capa. Cara, é... E não é nem porque apareceu ali. Tá puxando pra baixo, né? Tipo... Ai, cara. É a coisa mais ridícula do mundo, cara. Ridícula. Na época era ridícula, hoje em dia é mais ridícula ainda, assim. É. E... É a mesma coisa que você falou, o pessoal, nessa época, sobretudo o pessoal do metal, assim, malhava demais o que isso. Essa malhação do Judas, assim, do bom... Literalmente, inclusive, né? Que malhava o Judas também. É, o Judas. Por causa do turbo e tal. Então, era um... Era meio que a... Era a trinca maldita do rock pesado, assim. Era o turbo do Judas Priest, o Summer in Time, do Iron Maiden. E o Crazy Night, do Kiss. Aliás, o Asylum, do Kiss, na época. Sim. Que eram os discos que os... Que os trusões metal, assim, odiavam. E são os álbuns que fizeram esses... Esses caras passarem a tratar essas bandas como se fossem lixo, assim. É. Passou a ser coisa, sabe? Meu... Você gosta disso, cara. Sobretudo o Kiss. Uhum. O Judas e o Aero ainda tinham certo respeito. Sim. Mas o Kiss, cara, era a chacota total nessa época. Do Asylum. E... E... Mandou brutalmente avisando as pessoas do Animalize pro Asylum. Uhum. Assim como o Animalize foi uma coisa que todo mundo... Pagou pau e apreciou e falou... Nossa, que disco legal. Não sei o que lá. Sabe? Uau. O Asylum já começou a ser tratada como se fosse uma... Uma coisa de quinta categoria. Uma farofa radiofônica. É que o Animalize tem duas músicas que são heavy metal, né, cara? As duas... As primeiras de cada lado são... É. E é o heavy metal postando, que é muito mais legal. Mas o pessoal já... 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 Show horrores, já, né? Sobretudo com o visual da banda. Sim. E... E... O Crazy Night... Fodeu de vez, né? Assim... Era... Era bullying na certa, cara. Gostaria que quis e... E... E frequentar um círculo heavy metal na época. Você ia ser zoado. Uhum. Então, assim... Mas... Eu me lembro de... Sabe? De chegar em casa, ouvir esse disco, assim... E você teve a impressão de que era música feliz, né? Para criança, sei lá. É. E... A coisa que mais me bateu, assim... Mais do que... Do que senti que o disco era... Lógico, eu... Eu... Eu senti que era um disco feliz e tal, também, beleza. Mas, sobretudo... Uma coisa que me lembro muito bem... Era o quanto eu adorava esse disco, velho. É mesmo? Puta, eu gostava demais, mas demais. Porque, assim... É... Eu estava numa fase muito de ouvir música felizinha. Uhum. E... No geral, eu sempre gostava das músicas mais felizinhas dos discos. É, isso também. Verdade. Mas eu achei que esse foi demais, assim. Era uma coisa meio sem alma, sabe? Uma coisa meio sem... É. Sem alma ou sem pinto, sabe? É, sem pinto, não. Essa noção veio depois, assim. Com o passar do tempo, ele foi perdendo impacto. A gente foi vendo as falhas, assim. Mas o que eu mais me lembro de ouvir ele as primeiras vezes naquela época é o quanto eu gostava desse disco, cara. Se não fosse a música que eu mais gostava. Entendi. Eu adorava todas as músicas. Cara, nenhuma música é ruim. E eu... E eu... E eu... E eu... E eu... E eu cantava todas as músicas, sabe? De cabo a rabo seguindo encarte, assim. E... E... E eu era altamente cantaroláveis. E... 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 Eu tinha um bom tempo nesse disco. Depois que... Depois que foi ficando velho e chato e... 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 Eu queria saber que a maneira certa, apesar de ter o logo do Kiss, de uma maneira... E o nome do disco, né? De uma maneira que você pode virar de qualquer jeito ali, que dá certo. Não sei se você entende o que eu tô falando. Não tem nenhum que tá pra cima e nenhum que tá pra baixo. Mas tinha o lado onde saiu o disco, né? Que fazia com que o Paul e o Gene ficassem... É... Embaixo. E o... E o Bruce e o Eric em cima, só que de cabeça pra baixo. É, de ponta cabeça. É, que já dá pra entender quem que... Quem que manda na parada, né? E aí, cara... Uma coisa que eu não entendi é por que que tem um negócio japonês no meio, na contracapa. Por que que o Eric Kata se abraçando daquele jeito, que não dá pra... Demorei um tempão pra saber qual que é o braço esquerdo e qual que é o direito dele. Depois você olha. É muito estranho. O Gene com aquela pose de quem não toca. O que é bem sintomático, né? Mas é uma pose assim... Sabe aquelas pessoas que nunca tocaram na vida? Segura uma guitarra aí. Um guitarrão, né? Segura aí, eu vou tirar uma foto. Mas eu gostei que pelo menos tinha um baixo, né, cara? Fazia tempo que eu não via o Gene com um instrumento, assim. E o Bruce Kulik abraçando essa foto... Ai, cara... Isso é muito jeca, né, cara? É muito dos anos 80. Desse tipo de guitarrista. Amarela. É, e esse guitarrista virtuoso, né, meu? Que ele fica... Ele dorme com a guitarra, meu. Chamou paia, cara. Essa guitarra, na época, era sinônimo de cara... Né, assim, né? É verdade. Essa ESP. Aqui, você vê que o cabelo do Eric Cara, ele tá abaixado. Tipo assim, ele tá meio... Ele não tá aquele cabelo secão, sabe? Ele tá meio molhado. Mas ainda é imenso, velho. É um... Uma cabeleira, assim, que dobra o tamanho da cabeça dele, né? Esquisitão. Mas, um minutinho, segura a onda aí. Vai falando alguma coisa aí, Godoy. Preciso dar uma... Uma saídinha rápida. Pera aí. Beleza. Então, eu... Eu me perguntava também o que que era esse... Esse... Esse símbolo japonês na capa e tal. Depois que eu fui ligar, né? Tipo com... Com Horror Than Hell e tal. Tipo, eu não... Eu não... Eu demorei um tempo até... De entender... Qual que era a relação. Na verdade, até hoje eu não entendo... Da onde... Da onde vem essa coisa do... Do... Do Shikara e tal. Quem surgiu com essa ideia. Da onde que... Da onde que ela... Que ela... Apareceu e tal. Mas... Tô de volta. Eu me lembro que levou um tempo até... Até eu... Até eu fazer essa... Essa analogia com a capa do... Do Horror Than Hell. Assim, tipo... Ah, será que eles querem... Sei lá. Tipo, de alguma forma... Isso ainda. Na... Na minha visão de criança, né? Tipo, meu... Será que eles querem de alguma... De alguma forma ligar esse disco com o... Com o Horror Than Hell? Sei lá. Faz sentido, hein? Faz sentido. Sim. E assim, não... Não tem muita... Muita lógica, na verdade, né? Esse... Esse... Esse símbolo aqui. Eles apenas, tipo, descobriram ele na época e começaram a usar, né? É. Aí o cara começou a usar, na verdade. Uhum. E parou a capa, né? Sim. Ah, e mais aí. Eu tava fã do... Do Changeman, né, cara? Ver um negócio japonês... Fez mais sentido. É. Bom, mas... Beleza. Acho que já dá pra passar... Não pras músicas, mas pro... O que a gente descobriu depois que foi esse disco, né, cara? A intenção desse disco. A intenção desse disco, claramente e vergonhosamente, era ir na cola do Bon Jovi, né? Exatamente. Ele... O... O... O Bon Jovi, nessa época, tava... Tava... Cara, acho que no auge, né? Uhum. O... Entre os dois discos mais famosos, né? Que era o Sleeper and Wet. E o outro lá. O que saiu depois também é bem famoso, né? O New Jersey. É. E o... E ele é tudo feito na cara dura pra... Pra seguir aquela onda, né, cara? Uhum. E... Embora eu não ache que nenhuma música do Bon Jovi chegue a ser tão boa quanto a pior do Crazy Nights. Pronto, falei. E o produtor do disco é o Ron Nevison, né? Só que na época ele era muito famoso, assim, por... É um cara de visão, né, meu? É um cara de visão. Ele cuidava, na verdade, dos... Geralmente de discos de bandas já estabelecidas. Bandas que tinham uma certa história. E era o cara que meio que reinventava essas bandas. Mas inventar, você entende como... É pasteurizar as bandas, né? Uhum. Ele é o cara que, por exemplo, fez também os discos do Heart na época que foram grandes sucessos, assim. O de 85, né? Que tem... É. Aquelas músicas mais farofas do Heart. E as que meio que estabeleceram a banda, né? Tipo, era uma banda dos anos 70, em franca extinção. Uma banda de, sabe, dinossauros e... Virou uma coisa totalmente corrente de novo. Dinossaurás, né? É. O Ospo que tem os três caras lá também, né? É. É verdade, verdade. Ele fez também o The Ultimate Scene do Ozzy. Uhum. Que eu não gosto. Eu amo esse disco, né? Não gosto. Eu acho o disco bem... Bem... Injustiçado, assim. Mas é o Ozzy, mas é o Ozzy também, tipo... Acho bem injustiçado, cara. É o Ozzy querendo ser farofa. Tipo, se não tivesse o Ozzy no disco, se fosse um disco de uma outra banda, beleza. Agora, aquilo ali não representa nada o Ozzy pra mim, véi. Principalmente aquela desgraça... Eu gosto de várias coisas do disco. Tem uns lá do B ali, que são no lado A, sabe? As três que são parecidíssimas ali. É, thank God for the bomb. Um negócio assim, né? Uhum. E... Mas a última... É, never seems... Tem uma que é never, e a outra never know why. É, never know why, never do, but never. Cara, a última música que é o sucesso do disco, eu acho uma das coisas mais... Shots in the Dark. Odeio, 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 tanto quanto eu odeio outras coisas que eu odeio. Eu não posso falar, porque assim, eu amo o The Ultimate Sin, cara. Na verdade, assim, de todas essas coisas que o Ron Nevisão produziu, acho que o The Ultimate Sin é o que eu mais gosto. Hoje em dia. E também, na época, eu ganhei meio que quase ao mesmo tempo, assim, né? Tipo, o The Ultimate Sin veio um pouco antes, que eu ganhei de aniversário até. Eu tinha o Heart também em casa, e tinha do Loverboy também. Qual que você tinha? Putz, qual que o Ron Nevisão produziu? Eu não lembro do Medeira agora. Ah, putz, eu não sei. Não é o da bunda vermelha, não, né? Eu acho que é aquele Love in Every Minute, só. Ah, tá, que parece Death Leopard. É, que é da série... Era aquela série Heavy Metal Heart, que eles acharam que tinha aquela... Tinha uma coisinha vermelhinha, assim, no lado da capa. Uhum. Que era pra, tipo, meio que unir todos os discos da coleção, né? Embora não tivesse problema com o outro, assim. Nessa série tinha vários que esse cara produziu. E eu quase gostava. Era o D825, eu adorava, cara. Pra chamar de igualdade de novo, desculpa, é a última vez, peraí. Pode continuar falando aí com o pessoalzinho, bonitinho. Peraí. Aí, esse Ron Nevisão era um nome muito bem cotado na época. Pra que ele tava conseguindo pegar bandas que estavam meio que com esse tema de fim de feira, de, sabe? De, ah, vocês são passados, são dinossauros. E tava tentando... Ele tinha o poder de inventar as bandas e tornar essas bandas em algo vendável, novamente. E... Isso fatalmente contribuiu pra escolha dele como produtor do Crazy Nights. Acho que você deve ter ouvido, né? Voltei. Você fez com Ozzy, com Heart, com esses caras todos. E falou, meu, se... Se alguém pode tirar a gente desse patamar mais baixo que a gente tá agora... Esse cara. Isso. Isso mesmo. Isso na época era uma coisa assim, né? Era uma banda de fãs. Tudo bem que vendia, sabe? Eles vendiam mais discos do que muitas bandas jamais vão vender na vida, mas... Só que como o próprio Paul Stanley fala, pra gravador, eles têm que dar prioridade pra quem vende 10 milhões, em vez de dar preferência pra quem vende 2. É, pois é. Então ele achou que esse cara ia ser perfeito, né? Só que assim, tipo, o estranho é que de todas as produções dele, desse cara, eu acho que é do Crazy Nights, porque o que parece é que mais deixa a desejar, cara. Você acha? Eu acho. Eu acho. O som do disco é lamentável, né, cara? Hoje em dia, então, você pode tacar um grave ali que não vem o baixo nem fudendo. Exatamente isso. Ele soa... Ele soa... Magro. Hoje em dia, soa datado, magro. Sabe? Ele soa desnatado. Exatamente. Não tinha o baixo gorduroso lá do... Então ele soa desnatado. O baixo desnatado. É corpus light. É o activo eduquismo. É isso mesmo. Essa é uma coisa que nem me chamava tanto a atenção na época. Mas, com o tempo, eu comecei a ver... Meu, essa porra não tem nenhuma pegada, velho. Não tem punch nenhum. Não tem peso nenhum. É totalmente, sabe? Plástico. É como cocô, sabe? É inédito no organismo. Você come cocô, cara, não te faz mal nem bem. Sabe? E, assim, produção é assim, não tem nada, cara. É flat, assim. É. Mas o quê? Eu lembro que isso fica claro, assim, logo quando você põe o disco, primeiro que começa com um gritinho desnecessário, mas tudo bem. E aí vem aquele... Um som de rádio na época, eu achava, né? Porque o rádio sempre estoura nos agudos, né? Pra ficar aquela coisa cristalina. Só que, na verdade, é um puta de um mau gosto, né? Aquela coisa irritante, né? Bom, beleza. Uma coisa que vale a pena a gente falar é que esse é o disco... Esse e o Animal Eyes, eu acho que são os discos menos Gene Simmons possíveis, assim. É verdade. Tem menos ele. Ele praticamente... Ele deve ter ido num final de semana e fez as porcaria dele e vazou. Porque não tem a cara dele. É o disco que menos tem música dele, principalmente em contraste com a quantidade de músicas do Paul Stanley, né? Porque o disco tem 11 músicas, 4 são do Gene. E 7 do Paul. E voltando ao livro do Paul Stanley, ele até fala isso, né? Tipo, ó... Esses discos basicamente são albos solos meus. É. Tipo, falou então, velho. Ok. Verdade. Mas também tem aquela coisa, né? O cara, quando faz o disco solo, ele não tá se preocupando com a cara da banda. E ele, por mais que tenha feito sozinho, ele tava preocupado ainda em ser um disco do Kiss. Então não é bem um disco solo. É. Entendeu? E ele tinha que ajeitar as músicas do Gene ali pra elas saírem aceitáveis, né? Uma coisa minimamente aceitável, né? Que é uma coisa que eu tava até pensando, cara. Eu tava ouvindo Rock and Roll Over no final de semana. E... Porque eu voltei a ouvir CD. Porque o MP3, embora eu não seja desses caras que se você coloca um e o outro, na hora eu vou te falar qual que é qual. Se for um MP3 legal, sabe? Eu fico em dúvida pra caralho. Mas ao longo prazo, se você vai a longo prazo, né? Você vai percebendo que o MP3, ele falta o negócio, te dá uma dor de cabeça, assim. Que o disco mesmo, o CD não dá. O CD, ele é legalzinho, velho. Entendeu? Não vamos nem entrar no papo do vinil, não. Mas o CD pra mim é bem suficiente, bem legal. Então eu tava ouvindo o Rock and Roll Over porque ele tava no meu carro lá. E som de carro é sempre legal, né? Uhum. E eu tava ouvindo a música do Gene, Lovin' and Livin'. Né? Uhum. Ou é só Lovin' and Livin'. Não tem o N, né? Mas tem o N, sim. Tem? Lovin' and Livin'. Tem o teu N. O fato é, eu estava ouvindo essa música e pela primeira vez eu entendi... É... Essa música, velho, é uma merda, cara. É um disco que a gente ainda não falou e é um disco que eu adoro, assim... Absurdamente. Mas se você parar pra ver aquela música sem a produção... Tira a produção do Ed Kramer. Ed Kramer. Tira a produção fora. Fica só com aquele... É uma daquelas músicas cocô do Gene de demo, velho. É bateria, né? É teco, teco, teco. Imagina a versão demo dessa música. Que, aliás, existe, né? Pedaços de letra de outras demos. É triste, velho. É ruim pra caralho. Assim, não sei se estão entendendo, né? Não é que a música... O final no disco é bem legal. A música ali é do caralho. Mas eu digo, a composição mesmo é uma inhaca. Bom, então, sem Dini, só o Paul Stanley, com o Eric Carr, Bruce Cullick e o produtor, né? O produtor que já deu entrevista falando que ele adorava trabalhar com o Bruce Cullick, porque o Bruce Cullick era palco a toda obra. Deve ter tocado tudo quanto é baixo no disco. Concorda? Ele fala hoje em dia que ele... Realmente, a produção dele... A Mix Science, sobretudo, deixou a desejar... E que ele colocou teclados demais, e que hoje em dia ele colocaria um pouco mais... Um pouco mais... De guitarra e baixo, né? É, de guitarra e baixo no disco. E menos bateria, entre muitas aspas, eletrônica, no sentido do som eletrônico. Não de que foi programado, mas aquela caixa... É tudo meio... Adição de sons trigados ali, né? Que é bem zoado. Olha só. Deixa eu falar um negócio aqui. A gente faz o faixa a faixa e põe pedacinho de música, né? Aham. Eu já não sei se eu falei pra você, mas teve um dos episódios nossos que tá lá, tipo, com o aviso, né? De que a gente tá usando o material dos outros. É uma bosta isso, né? Então fala. Não, foi o episódio do The Elder e do Hothead and Hell. Que eu coloquei uma música inteira do Mountain. E o do The Elder eu coloquei... A gente colocou o solo de Dark Light inteiro. Lembra? Então, eu vou passar bem rapidinho aqui pelos começos das músicas só. E só pra você ver o quão absurdo é isso. Tem um vídeo do Exótica no YouTube que eu coloquei, que é de um show nosso, né? Que era um DVD. E tem lá todas as músicas. E no final, nos créditos, que tem inclusive o seu nome, lembra? Tem uma música que é do disco, a gravação do disco, enquanto tá passando os créditos ali. Não é que o YouTube me falou que eu não posso ganhar nada, não posso colocar anúncios e não sei o quê, porque essa música tem direitos autorais. A porra da música é minha, velho! E eu gravei sozinho, eu produzi sozinho na minha casa aquilo, sabe? E eu não posso usar porque eu coloquei pra vender no iTunes, alguma merda dessa, então agora é deles, entendeu? Não é minha. Bom... Eles tem alguém que fica vendo isso ou é um programa que analisa? É um programa, é tipo um programinha desse. Tem uns aplicativoszinhos também, celular hoje em dia, que você põe e ele rapidinho identifica a música, você sabe, né? Tem um no iPhone que chama Sound Round, que eu gosto muito. Mas, foda-se. Por isso que eu não vou colocar muito das músicas. E lembrando também que tem um joguinho que eu vou começar a fazer, não sei quando, que eu fiz ao vivo com o pessoal de Brasília na semana passada, que foi do caralho. Imagina assim, o final de um churrasco. E pega, assim, quatro caras que são absurdamente fã retardado, que nem a gente, assim. E eu colocava menos de um segundo de cada música, pra o pessoal adivinhar que música é. E velho... Eu vou fazer aqui pra você, quer ver, ó. Rapidíssimo, ó. Imagina que eu faço isso aqui, ó. Você já sabe que música é, não sabe? Sim. Então, tudo nesse nível. Todos os discos. Eu não pegava de um disco só. Eu ia passando... Cara, impressionante. Teve um cara que é o Marcel. Marcel Yannouk. Sim, o Grande Marcel. Ele conseguiu, velho. Porque eu não tava colocando as músicas ao vivo, né? Porque é sacanagem, né? Eu coloquei sem querer a Let Me Go Rock'n'Roll do Alive 1 e ele descobriu pela palma. Tchá! Ele falou Let Me Go Rock'n'Roll. Eu falei, caralho, velho. Grande Marcel, cara. Sensacional. Em compensação, ele errou uma que não tinha desculpa, velho. Tipo, uma do Hot in the Shade, assim. Falei, ah, velho. Mas ele se redimiu com a Let Me Go Rock'n'Roll. Então, vamos lá. Eu até vou colocar bem pouquinho, quer ver? Vamos lá. Pronto. Eu só meti. Ele veio uma barata, né? Quem sabe, sabe. Quem não sabe. Essa é a música. Não é a música título. Porque o título é Crazy Nights. E a música é Crazy, Crazy, Cleusa, Crazy Nights. Cleusa, Cleusa Nights. Isso. Né? Cleusa, deusa do metal, Nights. Essa é do Poes também com Adam Mitchell. Ok, Adam Mitchell, que a gente já falou aqui no programa várias vezes também. Isso mesmo. Adam Miche. Adam Miche. Miche. O lance é que essa música, pra mim, ela era tão legal, tão maravilhosa, tão... Inclusive, considera-la cinco estrelas, você também deve achar, né? Eu adoro essa música, bicho. É cinco, não é? É uma puta música boa, né? Mas tem uns elementos... Opa, caralho, deu um arrotão de banana aqui. Somos todos macacos. Ridículo isso, né, velho? Mas deixa pra lá. É ridículo não só o negócio que aconteceu, como o pessoal usando isso com bananinha, assim. Ah, vai se fuder, né, velho? Mas quando eu descobri que ela é feita também em cima da música do Bon Jovi, cara... Puta, cara. Pega Living on a Prayer lá e vê aquela modulação que tem, sabe? Do refrão, que tá lá... Aí depois ela sobe. Sabe no final, quando tem uma subidinha? Que vai lá pra casa do caralho, fica super agudo. É igual o que tem no Chris Knight. É um tom e meio. É um tom e meio. E é a mesma coisa do gritinho, né? Um é uou, o outro é crazy, crazy... É foda. É muito na cola, isso... É minuciosamente pensado pra... Pra seguir a mesma fórmula sem parecer uma cópia, né, cara? Uhum. Bom, ao vivo nunca achei nada demais. É, não funciona, cara. Até porque o vocal é muito foda, né, cara? E ao vivo não rola, velho. É. E ao vivo hoje em dia, hein? Hoje em dia. Mesmo com o Lopo Estão era bom. É, é verdade. Quer dizer, hoje em dia não. Eu tô falando de hoje em dia, mas... Crazy Nights rolou em umas turnês pra trás aí, não rolou? É, quem cantava era o... Eric Singer, basicamente, né? Mas num tom bem mais baixo. É, ele que fazia uns... Crazy, crazy... Foi qual turnê? Sonic Boom? Sonic Boom. Totalmente estuprada essa música. Eu falava que era o... Que era o momento Tim Maia do show. Por quê? Porque o Tim Maia, quando ia cantar... É... Tipo... Ele... Ele falava uma frase e saia fora. Era tipo, você era... Vale! E saia fora. E fazia o sonho. Os beck ficavam lá, vale tudo! Cantando a música até o final. E o Poe, tudo é a mesma coisa. Ele fazia só o... Crazy! E saia fora. Era que o símbolo, ele tipo, chamava, né? Tipo, foi front até o final. Vale! É o momento de paia do show, cara. Horrível isso. É, é, é. Assim, mas... Mas foi legal ouvir essa música por tanto tempo ao vivo, cara. Não dá pra negar que foi muito legal. Foi uma... Uma surpresa até. Porque era... Era uma fase... Tão... Tão maldita do que isso. Sabe? Que o KISS meio que trata... Tão como se fosse merda. Quando tocaram isso, eu falei... Caralho, tô tocando Crazy Night, velho. Puta, pode ser... Pode ser o faxineiro cantando, foda-se, velho. Sim, sim. E eles realmente consideram essa música mais... Essa época mais maldita. Que eles nem colocaram na Farwell Tour. Que eles colocaram música do Lick It Up, do Animal Eyes e tal. E não colocaram do Crazy Night, né? Não. Bom. Mas eu... Eu adoro essa música. Também adoro essa música. Bem legal. Muito boa. Mas... Novamente, né? Mesmo quando o Poesterno estava bem ao vivo... Essa música não funcionava ao vivo, cara. Outra coisa sobre o livro. O Poesterno não fala um ato sequer, se a voz dele tá ruim. É... Isso é foda, hein? Não fala nada. Isso é uma... Acaba o livro como se fosse o cara mais foda do mundo. É, quem não sabe... Vamos supor que você tivesse visto o último show do KISS. Em 2001. E aí você pegou o livro pra ler e você falou... Pô, o cara tá até hoje lá, né? É, tudo é. Como se estivesse tudo bem. E não tá, né? E ele não fala nem das outras operações lá que ele fez. É. Ele é quase homem biônico hoje em dia e tal. Ele não fala nada. Não fala de plástica. Não fala de outra operação de voz que ele fez na época do Sonic Boom ali. Um pouco antes, eu acho. Fala de nada. Não fala de nada. Ele nem pega o espaço pra se defender, sabe? Tipo, olha... Você só acha que é fácil cantar com a minha idade ou sei lá o quê? Sei lá. Inventa uma porra lá, cara. Sei lá. Sabe? Ele se defende. É verdade. Quem sequer cita isso, cara. Nada. É como se todos existe. Então... É estranho, né? Muito. Vamos passar pra próxima música. Deixa eu fazer ela aqui, peraí, peraí. É, peraí. Pronto. Um segundo. Pô, mas dá, hein, cara. Fã que é fã. Eu sabia nem o que é, Therese. Opa, peraí que já foi pra outra. Dá pra saber, muito fácil. Essa é All Fight Hell to Hold You. Que é do Paul Stanley, Adam Mitchell e do Bruce Kulick. Que, curiosamente, tem umas frases daquela música que não é de nenhum dos três, que saiu bem depois, no Detroit Rock City, no filme. É. Que é aquela baladinha lá no... Nossa, I can't keep it from you. Tem um monte de coisa igual dessa música, já viu? Uhum. E também, cara, eu adorava essa música. Essa, essa, eu adoro até hoje também. Eu gosto menos essa. Eu, puta, eu... Eu gosto demais, é... De toda a estrutura dela. Eu adoro... Adoro compor, espero que ele cante essa música. Ele tá, tipo, indo lá nas... Nas alturas, né, bicho? O cara tá no... Tá up, né, meu? Everest cantando, assim. Up nas alturas, né, meu? Verdade. Mas, ela é meio sem alma pra mim. Você entendeu? Sem alma. Nunca, nunca rolou ao vivo. Uhum. Seria meio difícil também. A mais hoje, hein? Essas músicas são muito fodas de se... De se cantar, na verdade. Imagina postando um daqueles meet and greet, tentando tocar no violão e cantar. Na hora que acabar a música, a cueca dele é só da net, né, cara? Só... Só a freada de bicicleta, assim, porque... Foda. Essa não rolou ao vivo, bababá, não foi single, não foi nada, né? Não foi nada, mas eu adoro essa música, pra mim é assim. Tem aquela virada de sempre, que tem... É isso. Solinho legal, pá e bola. E vamos pra próxima música, que é... Pra você, quantas estrelinhas? Cara, quatro. Quatro? Tá. Pra você, cinco, né? Minha cinco. Então vamos pra essa... Completa... Tá faltando palavra, hein? Essa completa... Vai, completa aí pra mim. Depende do ponto de vista. Ah, vai se fuder. Hoje em dia, hoje em dia ou antigamente, depende. Peraí, peraí, peraí. Aliás, né, a primeira música começa com... E a terceira música começa com... Que criatividade, hein, bate. Todas as suas vogaias, é... Uau, uau! É o A e o Z, né, cara? Lembro. Então, eu... Eu... Na época, eu adorava Bang Bang You, cara. Eu odiava, sempre odiei. Acho uma merda ridícula. Uma estrela. Agora eu acho ela tão ruim, mas tão ruim, cara, que ela é legal de outro jeito. É legal pela ruindade dela. Ela não é legal de jeito nenhum, Godoy. E ela tem um riff que é um plágio, auto-plágio ridículo. Que se você mudar o ritmo, ao invés de... É o mesmo do... Igual, velho. Coldin. E a música... Cara, o título... Deixa eu te explicar um negócio. Bang não é só de tiro. Quando os caras falam lá... Bang no fulano. I bang you significa comi, meti. Molhar o biscoito. Tipo... Não, mas é de um... É mais escroto, assim. Molhar o biscoito é um negócio meio ainda querendo passar um pano, né? É meio... Tipo... Arrepiei, sabe? Fudi mesmo, assim. Arregacei. É tipo isso, né? Arregacei, arregacei você. O que Bang Bang, até na letra ele fala. My love girl. É tipo um trocadilho, né? Que Bang Bang... É o barulhinho do tiro. É o onomatopeia. Mas é o trocadilho muito babaca. Muito ruim, cara. Muito ruim. Babaca. Eu acho... Essa música é um nojo. Eu sempre pulo ela. Eu acho um absurdo de ruim, velho. E aquele... One, two, three. Nojo. Isso também consegui saber. Na primeira vez que eu ouvi, falei... Olha, tô falando em inglês já, hein? One, two, three, four. Aí depois ele continua. Five, six... Ele sabe contar, né? E o seven, você vai... Seven, eight. Hoje em dia, pra mim, acho que é duas estrelinhas. Pra mim é uma. Na época era cinco. Fácil, assim, cara. Não, não. Até lá pra cantar essa música no quarto, assim. Tipo, em frente ao espelho. Que isso, mano. Nossa. Uma estrela... Imagina um hotel, uma estrela, com a cama dura, com a televisão que não pega nada, não tem internet, não tem banheiro, banheiro é comunitário. Bom, vamos lá. No, no, no. Vamos... Ó, não podia ter falado, né? Tinha que ter feito o... Quem não sabe esse comecinho, né? Quem não conhece esse comecinho? Essa realmente é no, no, no pra mim. Eu acho bem melhor que a anterior. Pra mim... Hoje em dia é o mesmo naipe, cara. Na época era das que eu menos gostava. Na época, pra mim era tipo assim... Olha o Gene, cara. Porque já tinha três músicas sem ele. Eu achava essa música... A música metal do disco. Então, pra mim, sabe o que ela era, cara? Você vai rir. Pra mim ela era God of Thunder do disco. Tipo, é um dine mal, assim, né? É, um dine malvado e tal. Tipo, bater na mão. Não, e esse solinho do início é massa, velho. É, é. É um puta solo, velho. É muito bom, muito bom. Só que quando começa a música, vai tudo pro buraco, né? Que aí vem a tentativa frustrada de imitar o Van Halen, né? Porra, não dá, né? É. É muito na cola. E é, curiosidade, a música, a pior música da banda, segundo o Paul Stanley. A pior. E ele fala no, 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 no. Ele não fala no, no, no. Ele fala... No, 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 no. A música chamada no, 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 no. Ah, esquecemos de falar que na música anterior era o Paul Stanley com Desmond Child. Isso. E essa é uma música do Gene Simmons, Bruce Kulik e Eric Carr. Seus três não deu uma, né, cara? Puta merda. E é o único crédito do Eric Carr no disco. É. Coitado, né? Acho que ele fez o tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu. O que a gente tinha feito já em tantas músicas, né? O Deer the Gun e tudo mais. Cara, e essa música ao vivo é tétrica, né, cara? É horrível. Aquele, o, o, o refrão, velho. É o Eric Carr sozinho. Não, 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 não. Não, não, não. Parece um cachorro latino, velho. E o Gene não canta a letra toda porque ele nem lembra e ele não consegue. É muito ruim, velho. Muito ruim. Mas eu dou três estrelas pra ela no disco. Duas, pra mim. E, aliás, que decepção as músicas que eles escolheram pra levar pro show, cara. Era Bang Bang You, No No No, Crazy Nights e mais uma que a gente vai ter. É, eles tocaram em muitos poucos shows, algumas outras, né, mas... Quando chegar nelas a gente fala. Não vamos tirar a surpresa. Então agora vem essa. É, Or High Water. Isso. Que é uma música, assim, bem legal. Essa eu adoro, cara. Eu ponho quatro estrelas pra ela. Cinquinho pra mim. É um... Só que é um Gene Simmons que é o menos Gene Simmons da história, né, cara? Com essa voz super limpinha e cansada, velho. Aquela vozinha broxada, assim. Acabou de... Não é broxada, acabou de dar uma. Acabou de bater uma, no caso dos fãs de menos de 18 que tão ouvindo. Sabe? Aí vem o Gene pra cantar, isso aí, cara. E o Gene Simmons com o Bruce Cooley, que, inclusive. O Bruce Cooley que fez a música, né? É. O Bruce Cooley que fez a música, a letra. E o Gene Simmons reconheceu a firma, assim, ó. Mas eu acho ela muito legal. Eu acho legal também. O refrão tem aquele... A voz do Poe estando em primeiro plano, né? É. É bem legal. Solo legal pra caramba também. E tal. Acho que chegaram a tocar ela. Essa tocaram umas duas ou três vezes, assim. Não rola, né? Ao vivo não rola. Existem algumas versões bem mal gravadas delas por aí. É. Aí, vamos por uma grande polêmica. Deixa eu colocar um pedacinho aqui. Essa música, Godoy. Eu já vi gente... My way. Eu já vi gente detonando ela tanto. E eu adoro ela. E eu adoro essa música, cara. Ela é 5. E... De novo, pô. Estando e cantando na puta que pariu, né? Uhum. Elas tão altas, mas tão altas que na demo ele não consegue cantar tão alto, assim. Ele desafina pra caralho. Não sei se você lembra da... Não, eu lembro. Eu não lembro da demo. Eu lembro daquela versão que só tem a voz dele. Então, tem uma... Tem uma demo dessa música também que ele dá várias... Uhum. É mesmo? É engraçado ouvir até. Não vou procurar, não lembro. Mas... Mas no disco, meu. Performance impecável. O cara que tá dando pra caralho. Pra caralho. E é uma música boa, né? A melodia dela é legal. A estrutura... Os acordes. Eu adoro essa música, eu adoro até hoje, cara. Só que ela tem um grande problema, né, Godoy? Que não é um problema pra gente, mas é um problema da música, que é a letra. Os caras do outro podcast, que é o Key Story Science Theater, eles falaram que, assim, cada frase dessa música é praticamente um nome de música dos anos 80. É, de uma outra banda, é verdade. Danger Zone. The Heat is on. The Heat is on. Tem várias. My back is against the wall. É clichê atrás de clichê. É verdade. I'm never gonna stop. Sabe? I'm never gonna stop. Não, né? I'm never gonna... I'm never gonna... Não sei o que lá. I'm never gonna... I'm never gonna stop. I'm never gonna stop, sim. I am never gonna stop. É isso? Tô aqui até. Isso. I'm never gonna stop. I'm never gonna give up in the fight. Beleza. Excelente. Muito boa. Sempre tá... Quando eu vou escutar esse disco, se bobear, eu já vou pra ela direto. Muito boa, cara. Muito boa, muito boa. Ela foi feita... Desculpa, ela foi feita pelo Paul Stanley Desmond Charles e um outro cara, que é Bruce Turgon. É o Bruce Turgon. Que é o cara... Ele é baixista do que mesmo, cara. Deixa eu lembrar, cara. Deixa eu colocar aqui Bruce. Tu... Como? Turgon. Turgon. É. É um baixista que tocou no Foreigner. Uhum. E na banda Shadow King. Conhece? Bem legal. Essa... Essa não me... Não me lembro. Que o... O Marcelo... Como é que chama? Marcelo Dorota. Sim, português. Grande português. Sim, que é uma banda bem legal. Ele me mostrou. Então vamos voltar aqui. Vamos para a próxima música. Então, quanto a letra de My Way hoje em dia, é... Até esses clichês se tornaram meio cult, assim, cara. Me perdeu um pouco do... Acho que na época... Devia soar pior do que hoje em dia soa. Pode crer. Agora tem esse status mais... Sim, sim, sim. Pode crer. É o que se espera, né? Da época. Agora, essa próxima aqui... Epa, 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 fiz merda. Ai, ai, stop, caralho. Pronto. Essa música eu acho um terror. Eu acho ela podre. Acho ela mal grande. Ah, cara, nem fecha nem cheira. Eu acho ela muito ruim, velho. Eu acho. Não dá conta nem a favor. Nossa senhora. Ela é boçal pra mim, cara. E tem aquela parte que virou Modern Day de Lila, né? Deixa eu ver se eu acho a parte aqui pras pessoas. Essa aqui, ó. Depois vem, né? Não tem isso, né? É. É bem parecido. Tá. Essa por hoje até é um passo, não. Não, não fede nem cheira, cara, assim. Fede muito, cara. Sempre achei ela terrível. Ela tem esse negócio da produção de um jeito mais escancarado, assim. Melhor do que No, 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 com certeza. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Cruz credo. Acho bobo, bobo, bobo. E o finalzinho, então, hein, cara? Lembra o finalzinho? Ai, kitty, kitty. Nossa. Ai, kitty, kitty. Aqui é chamando o gatinho, né? É. Nossa senhora. É tipo... Próxima música. Ah, então, pra mim... Três estrelinhas. O que fala? O New York vai mandar um pra mim em três estrelinhas. O que é? Uma? Uma. E agora de novo aqui. Essa música tem um... Ela é quatro estrelas pra mim. Reason to live. Ela era cinco. Até o dia que eu paguei um mico, velho. Um mico muito chato. Tava ouvindo isso perto de um cara que não é fã do Kiss, né? Uhum. E o cara virou e falou assim... Meu, é igualzinho aquela música. I wanna know I love you. Falei... Cara... Na mosca, velho. Na mosca. Que, por coincidência, é de que banda? Foreigner. Que tem um cara aí, entendeu? Tá tudo ligado. Reason to live era outra das músicas que, na época, eu não gostava. E hoje em dia eu também continuo não gostando tanto, porque eu sempre achei ela muito brega, velho. É, eu gosto, mas... Lembra que, na época, quando eu tava ouvindo esse disco no meu quarto, assim, eu, às vezes, pulava essa música porque eu tinha vergonha dela. Eu tinha vergonha de que me ouvissem ouvindo essa música. Porque ela me causava vergonha. Ela me parecia algo tão brega, de algum jeito. Tipo, meu, não me podem... Não me podem ver que eu tô ouvindo isso, cara. Pode achar que, sei lá, que eu gosto de coisas assim. Entendi. Não parecia que isso pra mim é aquilo. Parecia uma... Algo que eu não gostava e que... Representava inimigo ou tudo que eu... Eu achava uma bosta, assim, né? Saquei. Eu sempre pulava ela, cara. É, eu achava bacana e tal, mas... Toda vez que eu ouço ela, eu lembro do cara debochando e eu falo, ele tem razão. É verdade. O clipe é nojento, eu acho. Com aquele carro em miniatura, né? Nossa Senhora. Hot Wheels pegando fogo. Que no livro ele fala que é o carro que o Dini deu pra ele lá, né? É. Pra se desculpar. É. O que você te livre, cara? Duas as trilhinhas, tá bom. Pra mim, quatro. Acho legal. O solo dela eu acho muito bom. Muito bom, muito bom. E aí vamos para a próxima. Quando eu coloquei lá no joguinho do Kiss, lá, o cara falou Paralyzed. Pode crer, né? Tem um certo sentido. Paralyzed, né, meu? Essa música se chama Good Girl Gone Bad. E essa música é mais ou menos pra caralho também. É outra substância inerte, assim, tipo, nem fecha nem cheira, cara. Não é ruim, não. É, eu até acho legal. Acho legal. Mas não tem nada a ver com nada, né? Com o Dini, com... Não tem nada a ver. Ele não fez essa música, velho. É impossível. Essa tem duas caras totalmente aleatórios, né? Jim Simmons, David Sigerson, Peter Diggins. Cara, na boa. Deve ter que comprar a música de... Essa foi comprada. Ah, eu creio o nome. Essa foi totalmente comprada. Tem nada do Dini ali. Só a voz. Né? Né? É, sei lá. Ah, três telhinhas, né? Essa vai quatro pra mim, porque ainda assim eu acho uma música bonitinha. Aí, temos... Essa, pra mim, é a joia máxima do disco, cara. É, a fofurinha. Cara, eu amo essa música. É um dos que eu mais gosto, cara. É. Uma das que eu mais gosto, sério. Eu sempre adorei essa música. E eu descobri ela... É, de uma maneira muito estranha. Porque eu... Eu ouvi o Chris Nights, ele cava a rabo várias vezes, né? Até então, e... Essa música meio que passava batida. Aí, eu lembro que um dia eu tava vendo um... Um programa de clipes na época. Eu não sei se era Clip Trip, alguma porra assim e tal. E passou o clipe dessa música. E passou o Turn On The Night, o clipe. Foi a primeira vez que eu vi o clipe. E foi aí que eu parei pra prestar atenção nessa música. Acho que... Acho que por estar no fim do disco já, assim, Eu nunca tava com a mesma... Atenção no começo, assim, sabe? E quando eu vi ela separada do resto... Eu vi o quanto... Meu, ela é muito boa. Tudo que eu gosto na música tá aqui. Entendi. A melodia, o... O jeito que ela é construída, o arranjo... Cara... Essa é pra mim a... É a joia do disco, assim. Se pra estudar, tipo... Seis trilhões, eu daria pra ela. Então, eu não acho que é tanto assim, não. Eu acho que é cinco. Eu gosto muito. Acho que ela é das melhores também. Mas calma lá, calma lá, calma lá. Eu adoro, calma lá. É. Calma lá, calma lá. É no que... Ela... Ela... Peca um pouquinho só naquele negócio do teclado, sabe? É, tipo teclado e tal, mas... É. Aí é mais produção, né? Não é a música. Não é tão boa, cara. Aqui não... Sabe, foda-se. Sim, eu gosto muito também. Depois o Tony com a Diane Warren. Isso, que é uma... Agora a famosa da Diane Warren. Uhum. Agora deve ser milionária, inclusive. É a que fez a música lá que eu falei, não é? E ela fez as músicas do... Não, enfim, Kim Kitten From You é dela também, não é? É. E fez as músicas do... Aerosmith lá, né, também. Ah, é? Pode crer. Aquelas breguiças. Pode crer. Ela se especializou em fazer músicas grudentas. Eu pensei que você ia falar, ela sertanejou... O rock. Também. Em muitos aspectos. Ela é bem brega, essa mulher, na verdade. Mas ela sabe fazer música. Acho que, pô, o Staley teve algum casinho com ela, não teve? Eu nunca vi a cara dela, não sei se dá pra... Deixa eu googlar ela aqui, vamos ver. Cruz credo. Acho que não. Cruz credo. Feia, tadinha. Cruz credo. Bem feinha, cara. Bem feinha. Assim, simpática, né? Mas acho que não... Aquela bonitinha, naquela outra, olha lá. A Holly Knight é bonitinha. Ah, é? É. Ela é bem bonitinha. Deixa eu ver. Vou procurar aí, Holly Knight, pra você ver. Essa aí, sim. Como é que escreve esse nome do Zuzinho do Inferno? Holly, H-O-L-L-Y, e o Knight de Cavaleiro, Knight. Sim, eu coloquei isso, veio um monte de coisa de japonês aqui, cara. Eita bonitinha. Ah, não, agora veio ela, veio ela. É, hoje não é bonita, não, mas já deve ter sido. Hoje em dia, não mais. Ah, era mais ou menos, hein, cara. Era meio produção, assim. Ela era o estereótipo dos anos 80. Pelão, cabelão de pudo. Sim. É, bem pegável, né, Godoy? Então, vamos lá. Agora, pra isso. Pra última. Tears in the Night. Essa música tem também aquele dine sonolento. Esse você tá quase dormindo mesmo, né? Tipo, depois do corto, assim, né? É. Sonequinha pós, foda. É a sonequinha pós corto, total. Cara, essa música, eu acho ela legal, é três pra mim. Mas ela é uma coisa requentada dos outros, né, velho? Eu achava, essa música na época, uma bosta. Sim, é a pior, não, não é a pior do disco. Era a pior do disco pra mim, né? Era a pior, é. E agora eu gosto dela. Eu também. Exatamente a mesma coisa. Só que a gente sabe que ela é uma música que eu tinha sido usada, e o Paul Stanley não sabia disso, ficou puto, né? Ficou puto quando descobriu que a música que eles gastaram puta tempo pra gravar e produzir já tinha sido lançada, e o Dino não avisou nada antes. Como é que pode, né? E é do seu amigo, Mitch Weisman, tá? Nossa, aquele cara super gente fina. Quem eu tenho muito carinho e respeito. Só que... Só que não, né? É, só que não. E vale a pena falar alguma coisa disso, dessa música? Hoje em dia, três estrelinhas, cara. É, três, né? Três tá bom. Três tá bom. Três tá na média ali, um pouquinho acima. E, véi, eu... Eu, assim... Eu considero o Crazy Nights um disquinho ruim. Tá? É um disquinho ruim. Se você for ver mesmo, comparar com as coisas boas da banda, é um disquinho ruim, cara. É fraquinho. Entendeu? Tem um monte de música, mais ou menos. É. Ele... Ele perdeu muito da força que ele tinha pra mim com o tempo. Sim. Ele... Ele passou de um dos meus favoritos, durante um... Durante uns bons anos, assim, sabe? No fim dos anos 80, comecei dos 90, que era um dos meus favoritos. E, hoje em dia, é um disco que não me faz falta, assim. Ele não envelheceu bem, por algum motivo. Não sei se ele não envelheceu bem. Não sei se é culpa da produção. Pô, a gente que não envelheceu bem, né? Eu não sei se eu não envelheci bem, se eu fiquei chato pra caralho, sei lá, cara. Mas... Hoje em dia não me desce tão bem quanto descia quando eu tinha oito anos de idade, sabe? É. É uma coisa que eu adorava. Eu adorava, assim. É difícil dizer em palavras o quanto eu adorava esse disco, bicho. Era o meu top 5 do Kiss, assim. Que isso. Sério. Acho que nem quando saiu. Quando saiu, putz, cara. Eu falava, meu, que disco perfeito, velho. Todas as músicas... É uma diferente. Todas as músicas são boas. Toda que pariu. Não é possível. Que isso, velho. Sabe? E... Aí, é... Passado o tempo, eu meio que... Lembro que a minha ficha caiu, até. Quando que eu não gostava mais tanto dele, assim. Há uns... Faz uns 10 anos já, isso. Que eu tava na casa de uma... De uma ex-ex-ex-ex-ex-ex-namorada minha, assim. E a gente tava ouvindo esse disco, fazendo, tipo, lição, assim. Do curso que a gente fazia e tal. E ela adorava Crazy Nights. Né? Ela... Ela colocou... Ah, eu não ouvi 15 e tal. Eu ouvi Crazy Nights. Ah, tipo, aí é legal, né? Ela colocou e tal. Eu tava, tipo, fazendo lição, assim, com esse ouvir. Porque eu falei... Puta, cara. Até ouvi de errado. Não tá num... Não tá batendo, assim. Sabe? É, né? Eu vi que, tipo, que... Tinha perdido meio que encanto pra mim, entendeu? Você já tinha virado um carinha meio grunge, né? Tipo, rockstar, assim, no final do filme. Tava de mal com a vida. Eu não... Eu não consegui... Nunca mais... Aproveitar esse disco como eu aproveitava quando eu era pequeno. Talvez porque seja um disco realmente mais infantil, né? Talvez... Talvez... É... Demande uma coisa mais... É... Mais ingênua pra você... Gostar dele como... Como a gente gostava, talvez. Ou como eu gostava. É, sim. Mas ele perdeu muito... Muito no encanto com o tempo, assim. Hoje em dia eu não entro ainda nos meus top 15, eu acho. Sei lá. É o meu também não. Embora tenha duas músicas que eu ame de paixão, que é... My Way e Turn On The Night, né? Uhum. Eu esqueci de falar um negócio aqui, desculpa. A música Thief In The Night Thief In The Night É bem parecidinha com Into The Night É... TARAN 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 Tem a mesma coisa Tem o mesmo night Aliás, esse disco tem Turn On The Night e Thief In The Night E Crazy Crazy Night Tudo da noite, né? Tudo da noite. Por isso que é a Crazy Night, você diz. Isso. 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 Bom, o disco não fez o sucesso que eles esperavam nem a pau, né? Puts, não. Inclusive, essa foi talvez a maior frustração do Poester nos anos 80, né? Porque ele tinha certeza Eu li em alguns lugares já ele Não ele, mas quem trabalhava com a banda na época e tal Falando sobre isso Até o Chris Land, se não me engano Falando das expectativas que o Poestani tinha desse álbum na época Ele achava que esse seria o disco que ia fazer o Kiss ficar pau a pau com o Bon Jovi, cara Que ia ser a banda número um dos Estados Unidos de novo, entendeu? Uhum E ele sentou num quibe gigante, assim Porque não foi nada disso, né? Pode crer O único lugar em que Crazy Crazy Night foi um puta hit foi na Inglaterra, por algum motivo Hit mesmo? Sim Até hoje na Inglaterra, na verdade, acho que Crazy Crazy Night vai ser a segunda maior música do Kiss, cara Caramba, hein? Só perde pra... É o Was Made O Was I Made O Was I Made Toca o Was I Made E, cara, é... Quer falar... Peraí, deixa eu ler aqui o negócio de novo... Ah, o Poestani ficou preto nessa época, né? Você vê no... O encarte desse disco, ele é um negão, velho Sério Você lembra da foto do encarte? Pode crer Mas uma coisa... Curiosidades interessantes, né? Tipo, a foto do encarte é diferente no CD e no vinil Ah, é? Não sei se você lembra disso Não Você lembra da resenha da Metal, quando saiu esse disco, não? Lembro Eles falam que o encarte parecia um Axerox Sim, sim, exatamente Importado na Colorido e tal Aham Ah, isso... Isso não tem muito fundamento Porque o... O encarte do vinil também é preto e branco Importado Ahn... Mas o CD é colorido E é uma outra foto Entendi É a mesma... É a mesma sessão de fotos e tal Mas é uma outra... É uma outra pose, é uma outra foto e tal E o CD é colorido Saquei, mano Pode crer E é dessa época aquela foto do... Aquela foto do Creatures of the Night Relançado É dessa época também, não é? É É dessa época, né? Um pouquinho antes, na verdade, né? Porque o Creatures foi relançado em 1985, né? Ah, é? Então eles já estavam marrom bombom Eles já estavam marrom bombom já Cenoura bronze Passando cenoura de bronze Fazendo, tipo... Aquele... É... Muzamento com sprayzinho, né? Nossa... Altamente cancerígeno Ai, que bosta, hein? E cara, quanto pelo também, né? Deixa pra lá Assim, os... Tony Ramos, total, né? É Os... Os shows dessa época... Muita gente não gosta, inclusive Dessa tour Porque eles... Eles estavam tocando a mil por hora, né? Sim Pois tendo... Já com aquela guitarrinha feia pra caralho Sem eles tocam Horrosa Que ele mal tocava É Só ficava... E pra piorar Quem fazia as partes dele Era o tecladista Atrás dos amplificadores É Que tem um... Acho que o show de 88 Mostra o tecladista umas vezes, né? Aquele show de Schweinfurt É Mostra o cara Acho que os caras não avisaram Não, não é pra filmar aquele ali, hein, cara? O cara lá, tipo Com uma canequinha de café Assim, do lado, tomando Totalmente informal Que é o show que adorou o Peixe até... Isso, isso mesmo É pra eles, né? Aí vai falar os... Ha-ha-ha-ha-ha-la-quiz Não tem porra nenhuma, mas... Mas, enfim Iam dar cena, assim Isso mesmo E eu... Pois tanto tava... Acho que no... No ápice da viadagem Essa época, né? É Totalmente As roupinhas As dancinhas As guitarrinhas Tudo era muito viado, cara E o Dini tava completamente 10% só ali, né? É A palha da sombra Do que já foi um dia Bem tosco A família do Eric Carr Fala que essa Foi a turma que ele mais gostou De fazer com o Kisman Mas foi quando ele parou De falar com o Paul Stanley também, né? Talvez seja por isso, né? Talvez seja por isso Tirou um peso das coisas Vai aguentar essa bicha Mais falando comigo Vai se foder Vai saber o que rolou, né, velho? Mas Foi aí o Eric Carr Começou a... É, começou a ficar, tipo No meio de cobrirar Diz que ele teve Nessa época que virar E comer o rabo dele lá no... Falar Olha A gente não trata as coisas assim Na banda, ok? É Essa... Essa besteira não comunicativa Parou por aqui Para agora Para já Para já É Nhé Ah, então O fato desses discos Dessa turnê Não terem sido O oba-oba Que eles pensaram É O que motivou eles A irem fazer um próximo disco Sozinhos No esquema Banda de garagem, né, meu? É, mas Só que o resultado Ah, é Ele fez a banda Solo dele Blah Fez a turma Com esse mesmo tecladista Que já estava ali Nos bastidores, né É o... O Gary Corbett, se não me engano Isso Ah Era ele Só na turnê do Revenge Que foi o outro, né Que foi o... Esqueci o nome Que é do Dream Theater Lá É o... Shirini-Ni-Ni-Ni-Ni Não, é o Derek Shirini Derek Shirini-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni- Porque era a moda Crazy Nights Do vídeo, eu falei, uau Essa vez tem Crazy Crazy Nights Que mais? Reason to leave Eternal Night, acabou Também mostrando mais uma vez Que o Gene era simplesmente Um tipo esse tecladista Ele podia ficar atrás do amplificador Que ninguém ia notar A única coisa que ele servia no show era pra ficar mostrando a língua Podia colocar uma árvore no palco Com baixo Cantava No 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 e Rock and Roll Night Cold Jim, por que os caras tocavam Cold Jim Nessa época Ah, eles tocavam Deuce também Voltaram a tocar Deuce Que fica beleza com essa formação Tocada a 100 por hora Ah, velho, acho que é isso Não tem mais muito o que dizer Só que é um disquinho polêmico É um disquinho mais ou menos É um disquinho mais ou menos E sempre vai ser legal Isso aqui é ruim, sempre vai ser ruim Isso é o que mais mudou com o tempo Talvez porque ele seja Realmente ele é uma capa do tempo Ele é totalmente Anos 80 E quando você Ouve isso Tudo te remete àquela época E isso pode ser bom e pode ser ruim também No caso do Crazy Nights Isso acaba depondo contra o disco até Porque deixou a coisa muito, muito datada com o tempo A coisa ficou irrelevante Mas se você gosta Parabéns pra você É isso aí Pode gostar, pode não gostar É, é isso aí Ó, e só mais uma coisa Esse é um programa em áudio Bom e velho áudio Porque tá dando problema fazer com vídeo Foda-se É isso aí Foda-se não, né? É escroto ficar falando isso Foda-se o tempo todo Não, mas é legal em áudio também, né? A maioria das pessoas ouve no carro Ou no fone de ouvido Fazendo outra coisa, né? Então A gente pode tirar a caquinha no nariz Ninguém vai ver também É isso, porra Se você visse como eu tô até agora Você nem conversava comigo, mano Tá bom então? Então falou, velho Então beleza Nos vemos na próxima semana Se tudo der certo É isso aí Se não viu até aí E até a próxima Até a próxima Valeu Tchau Valeu